Ora, bom dia! Vocês estão perante a cara de quem dormiu apenas 3 horas. Bem perto de você, amigo. Bem, pessoal, desculpa este vlog ser tão curto. Foi um dia cheio, cheio, cheio. E agora vou dormir porque estou morrendo de sono. Pronto, estou dormindo 3 horas. Portanto, até lá. Até lá de manhã. Bem-lhes abraços. E adeus. Então, é depois que participares nisto, não é? Nós estamos a falar com vocês do futuro. Porque vocês estão a ver o que se está a passar no dia de hoje em que eu vou estar a sair. E este vlog aconteceu há 2 dias atrás. São os nós do futuro. O que eu quero dizer é que este vlog foi extremamente... Eu sabia que este vlog ia ser custo. Mas não sabia que ia ser tanto. São 40 vezes por segundo. E isso é tipo a pior cena de sempre. E então... Estava aqui a pensar aí. Não é uma coisa necessária para ligar este vlog. Então, o que vamos fazer... Exato. Vamos fazer um concurso assim, espontâneo. E o prémio vai ser uma caneca Vlog to Dance. Para quem não sabe, isso é tipo um prémio que eu já fiz há 2 anos atrás. O que vocês têm que fazer para este concurso... Ah, e se vocês quiserem posso assinar a caneca. Mas... Ok. É que... É que pediram-me para assinar. Já me pediram-me para assinar, está bem? Já agora? Também posso assinar a caneca. Exato. Olha, estou ficando sem bateria na câmara. Rápido. Estou ficando sem bateria na câmara. O que vocês têm que fazer é escrever nos comentários... A maneira mais original de me castigar pelo vlog de ser pequeno. Cuidado. E eu vou escolher a melhor opção de todas. E vou mandar uma mensagem. E vou enviar-te a ti uma caneca do Vlog to Dance. Assinada ou não para os teus cortes. Assinada para a Tereza ou assinada para mim. Ou assinada pelos dois. Portanto... Peço desculpa por este vlog que tinha sido muito curto. E agora... Vamos voltar à regularidade.